Para pra pensar porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se casam em meio à multidão Quando a gente se esbarra olhando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já era hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinal e tá querendo te amar E aí já era hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinal e tá querendo te amar O meu tá dando sinal e tá querendo te amar